É muito bom estar com vocês aqui na Boas Novas no programa Cabeça Pra Cima e hoje nós vamos debater um tema interessante, até um pouco difícil alguns achariam, mas eu quero que você fique ligadinho com a gente porque o tema é muito importante para a nossa vida, como nós vamos conduzir, por exemplo, a educação dos nossos filhos, o valor que nós vamos dar e que influência que isso pode ter no futuro deles ou até mesmo no nosso futuro, porque sempre é tempo da gente parar, estudar e melhorar. Nós vamos debater sobre a meritocracia, até que o assunto vem surgindo um bocado na mídia ultimamente, mas hoje no programa com debate você vai entender bem melhor. Vamos então ao informativo e voltamos com o debate. Igualitária, injusta ou injusta, mas desejável. Levantando ainda muitas polêmicas, a meritocracia é um sistema de gestão que considera o mérito a razão principal para se atingir posição de topo. As posições hierárquicas são conquistadas em tese com base no merecimento e entre os valores associados estão a educação e a aptidão específica para determinada atividade. Embora a maioria das organizações defenda a meritocracia, esta não se expressa na sua forma pura em nenhum lugar. O sufixo cracia sugere um sistema de governo, mas ainda há um sentido mais amplo. Em organizações, pode ser uma forma de recompensa por esforços e reconhecimento, geralmente associado à escolha de posições ou atribuição de funções. A corrente que discorda dessa visão utiliza o termo para descrever sociedades agressivamente e competitivas com grandes diferenças de renda e riqueza, contrastadas com sociedades igualitárias. E conosco para debater hoje, temos de volta, que bom, aqui na Boas Novas, Marcelino Tadiou de Assis, que é administrador de empresas e autor do livro Meritocracia Igualitária, Injusta ou Injusta? Mas Desejável? É um tema que já de cara faz a gente pensar. Marcelino, bem-vindo, muito bom ter de volta. Muito obrigado, Rebeca. Bom, certamente, discutir esse tema e essa abertura que o programa fez dá a dimensão da complexidade desse assunto para cada um de nós, dentro ou fora do contexto da gestão de recursos humanos. É um desafio grande tratar desse assunto aqui. É um prazer. Bom ter. Acho que pela primeira vez para a gente, não é isso? Que bom estrear, então, a Norma Brandão, que é psicóloga especialista em desenvolvimento de consultores, doutoranda em psicologia social e professora universitária e coordenadora do curso de pós-graduação na área de recursos humanas. Uau, um currículo maravilhoso. Bem-vinda, Norma. Muito bom tê-la aqui. É um prazer estar aqui. Espero humilde contribuição. Com certeza, vai corresponder. E para completar o nosso trio de debatedores, temos Leonardo Campinho, que é administrador de empresas, pós-graduado em gestão e recursos humanos e professor universitário. É também consultor de remuneração. Está aí uma coisa interessante, bem pertinente para aquilo que a gente vai debater hoje. Leonardo, bem-vindo. Muito bom tê-la aqui também. Obrigado. Espero contribuir aí com esse debate. Bem, meritocracia é um tema... A gente imagina que ele seja auto-explicativo e, de repente, nem tanto, não é verdade? Então, a gente, de repente, poderia, dentro do conceito até das diferentes áreas de atuação dos senhores, conceituar para vocês e dentro daquilo que vocês fazem e trabalham, o que é meritocracia. Rebeca, esse é um ponto interessante, essa pergunta que você faz. E durante esses últimos quatro anos eu me dispus a mergulhar, a tentar responder essa e outras perguntas. Quer dizer, a primeira curiosidade é o nascimento dessa palavra. Essa palavra nasceu num livro que era uma obra de ficção, era um romance e alguém queria trocar a palavra aristocracia por um outro termo. Então, tem um autor chamado Michael Young... De forma pejorativa, né? E usou de maneira pejorativa a palavra meritocracia como um sistema de governo meio mecânico. Esse texto depois foi chamado de uma distopia, ou seja, uma história que mostrava que a humanidade caminhava para um lugar muito ruim. O tempo foi passando e essa palavra, que nasceu com um sentido negativo, porque era um mundo mecânico, etc., começou a tornar-se, passou a ter um sentido positivo a palavra meritocracia. Uma outra curiosidade é que ela nasceu dizendo respeito a quem governava aquele governante. A sistemas de governo. A sistemas de governo. E com o tempo passou, saiu desse topo, saiu daqueles que comandam e foi para outros níveis da organização. Então, há muitas definições e nesses últimos quatro anos eu pude, por exemplo, conversar com executivos de grandes organizações que usam a palavra, que se apoiam nessa ideia para tentar entender o que é meritocracia. E uma coisa interessante é que cada indivíduo tem a sua visão particular do que é meritocracia. Uma coisa que salta aos olhos é que o que não é, as pessoas concordam bastante. Se eu der aqui cinco, seis exemplos do que não é, provavelmente todos vamos concordar. Agora, o que é e de que maneira a gente operacionaliza essa ideia, certamente vamos ter divergências grandes e você comentava mais cedo aqui, de regras, de critérios para selecionar isso ou aquilo e que alguns critérios podem ser justos sob um determinado olhar e muito injustos A subjetividade tendo, às vezes, simplesmente desqualificou o assunto. Não, não vamos falar. Mas vem cá. Mas antes da gente entrar nesse aspecto desse tudo ou nada, porque se a gente for colocar nesse crivo a maioria dos conceitos que nós temos, a gente teria e encontraria falibilidade praticamente tudo. Com certeza. Então, eu acho que você não pode... É tipo aquele conceito, jogar o bebê com a água do banho. Ah, tem tantos problemas, então vamos... E a gente está tentando aqui entender e ver, de repente, o que a gente pode aproveitar melhor para a nossa vida, para a nossa sociedade brasileira, sobretudo, essa questão. Mas antes da gente entrar no que não é, vamos dizer o que vocês pensam que é. A gente estava até conversando antes, esquentando um pouco as percepções e, assim, não é simples fazer uma definição que possa, na verdade, ser disseminada a partir de uma referência. O que eu acho importante destacar nem é tanto a definição, mas, assim, um elemento que eu acho que está muito na base, que tanto se aplica no aspecto corporativo, no campo corporativo, como na vida pessoal de cada um, né? É assim, o que que cada um percebe como o que é ser e fazer o melhor, né? Então, acho que isso é o que está na base, né? Para a gente discutir meritocracia, porque é esse nivelamento ou desnivelamento das percepções é o que vai estar o tempo todo em discussão, né? Então, qual é a auto-percepção de melhor, né? De querer ser e fazer o melhor. Eu acho que na minha... Tanto pessoalmente, como na formação que nós damos, por exemplo, aos nossos filhos ou a pessoas que comandamos em empresas, enfim. Esse conceito de buscar o melhor. Isso. É, com base no que a Norma já falou, entender o merecimento é que é complicado, né? Tanto na parte organizacional, corporativa, como na vida viária, né? Quem tem filhos quer entender o que ela deve avaliar com o merecimento para traçar uma trajetória para o filho. Então, na padrão corporativo também tem o mesmo foco. Como você avalia o merecimento se quem está sendo avaliado tem um padrão de justiça diferente dos outros? Então, o que é justo para um, é justo para o outro. Então, esse entendimento muitas vezes cai, e na maioria das vezes cai, como o Marcelo Bim falou, na parte pessoal, na avaliação pessoal. Existe alguém avaliando. Nem sempre essa avaliação vai agradar a todos. Claro. Agora, independente de se dizer que se adota um sistema meritocrático, essa avaliação não está sempre em curso, Leonardo. Vamos combinar. Em tudo que estamos fazendo, na escola, no estudo, no trabalho, a gente, de repente, por não achar que esteja em curso, então, a gente não se dá ao trabalho de avaliar se ela é pessoal, qual é o critério. Mas, assim, essa questão da avaliação, eu creio que ela é uma coisa presente o tempo todo na nossa vida. A gente vai comprar alguma coisa no supermercado e a gente começa a avaliar, esse tomate está melhor ou aquele está melhor, mas daí tem o preço. Quer dizer, existem muitos critérios o tempo todo que a gente está medindo para avaliar as coisas. É complicado porque nem sempre você avalia várias coisas, mas quando você fala em meritocracia, geralmente, vamos falar assim, quando você fala em meritocracia, você está avaliando alguma coisa que vai satisfazer alguém. Ou vai, como ele diz no livro, você tem todo o que todos querem. Então, como você transforma esse padrão de avaliação em uma coisa mais perceptível, que não seja tão... Mais objetiva, menos subjetiva. Menos subjetiva. Essa é a complexidade da tarefa de administrador ou em qualquer local que você queira aplicar, seja na sua vida pessoal. A clareza. A clareza, porque ela pode mudar de processo com a mudança cultural. E é justamente isso que coloca em descrédito a meritocracia, essa falta de... Deixa eu só colocar aqui, já que ninguém, enfim, mas todo mundo sabe, a palavra meritocracia, ela é formada de duas... tem um radical de duas palavras que nós conhecemos muito bem. A palavra mérito e a palavra cracia que quer dizer poder. Em outras palavras, é o poder do mérito. E aqui que eu vejo que a dificuldade é justamente a questão do mérito, né? Mas eu vejo que, de repente, a vertente que nos levou a fazer o programa foi justamente a vertente do mérito pessoal sobre o ponto de vista do sujeito, da própria pessoa, não de outra pessoa avaliando ela, mas de ela avaliando a si própria. E eu vou ser sincera, eu estou um pouco assustada com a perda desse conceito no mundo e na sociedade em que nós vivemos. Parece assim que a gente se vê justificado por tantas adversidades e coisas difíceis e desafios que assolam a nossa sociedade. Pais, mães, na área da educação, na área simplesmente, às vezes, até do viver, do lazer, do transporte público. Há tantas mazelas, há tantos problemas que a gente vê as pessoas meio que entregando os pontos. Ah, quer saber? Não tem jeito mesmo, eu vou fazer de qualquer jeito, se tiver que surrupiar, eu vou surrupiar, se tiver que fazer, é porque todo mundo mesmo faz. E não há, eu vejo assim, as pessoas dobrando meio que todas as regras e conceitos e tudo vai ficando meio que, você não tem um conceito próprio, você finda, entendeu? E quando eu vejo... Você tem um direcionamento, você tem alguma coisa que você quer se desfazer. Você precisa ter, Leonardo, é isso que eu estou colocando. E a ausência disso é que está me preocupando. Então, por exemplo, agora a gente olha para comunidades e olha para muitos lugares onde há grandes dificuldades e a gente vê pais e mães com todas as dificuldades conseguindo sobrepor essas dificuldades e educando filhos que se tornam cidadãos dignos, porque tudo a gente quer medir por dinheiro, parece que a dignidade não tem valor. Enquanto tem pais que têm muito dinheiro, mas que não estão criando seus filhos coisa nenhuma direito, não há disciplina, não há estudo, são filhos que às vezes estão entregues a drogas, a desocupação, enfim. Então, não há, entendeu? Um elemento... Como é que vocês veem essa questão? Isso, para mim, é muito perturbador isso. Isso é um ponto bastante interessante. Há uns meses atrás, nós recebemos aqui no Brasil um professor de fora, e ele disse que durante muito tempo, quando a gente debatia questões associadas à gestão de pessoas, a gente focava um sistema que pudesse ser utilizado para avaliar pessoas, ou a gente avaliava ou trabalhava na qualificação daquele que avalia, do gestor. Era o foco no gestor ou o foco num sistema? E ele disse que a grande tônica é tentar olhar agora para o avaliado, para o indivíduo olhar para dentro, para o indivíduo olhar para si mesmo, para o indivíduo tentar fazer uma autocrítica sobre as competências que ele tem ou quais são os gaps. Então, fazer com que o avaliado olhe para ele mesmo e tente compreender onde é que é possível ser melhor do que ele está sendo, porque isso vai negar um pouco uma ideia, uma frase comum aqui no Brasil, particularmente, que é assim, avaliação do desempenho humano é um dos raros encontros em que o avaliador não dorme na noite anterior e o avaliado não dorme na noite seguinte. O quanto que, por uma questão cultural, nós temos uma certa aversão ao olhar do outro sobre o nosso trabalho, sobre o nosso merecimento, sobre a capacidade... Mas isso não é necessário de agregar? É, mas é assim, é porque aí traz o tema que eu acho que vem junto, que é o tema da responsabilidade. Se você acaba trazendo para si a responsabilidade da decisão sobre o caminho que você escolhe. E eu acho que isso é que está muito difícil. As pessoas transferem para o sistema a responsabilidade sobre o seu viver, seja ele viver no ambiente organizacional, seja ele qualquer espaço. E no nosso caso, nós temos uma dificuldade maior, e você chamava a atenção desse assunto, que era uma questão cultural. Quer dizer, nós fomos formados culturalmente para sermos servidos pelo governo, o meu patrão é responsável pela minha carreira, o meu professor é responsável pela educação do meu filho. Eu sou responsável. Então, cada um de nós se libera de muitas dessas responsabilidades e atribui ao outro a responsabilidade pelo nosso sucesso ou fracasso. Sabe o que eu percebo? Uma relativização. Tudo é relativo. Ah, eu não sei, eu posso chegar lá, a gente meio que vai perdendo a esperança, porque chega lá, alguém vai indicar mesmo, então... Não, então eu acho assim, se a gente se entregar, se todo mundo adotar essa mentalidade, onde vai parar o Brasil? Onde é que nós vamos parar? Alguns valores foram perdidos também, né? Entendeu? Com certeza. Mas eu estou aqui, meio que remando com outra coisa, dizendo, gente, alto lá. Negativo. Nós não podemos ter essa... Não está entendendo, Leonardo? Quando você coloca o caso da família de uma favela, uma comunidade que consegue dar, direcionar lá, superar... E não são profissionais, não conheço. Mas ela tem alguma coisa que ela... Ela tem um espelho. Tem, tem. Ela tem um espelho que ela... Não, ela não relativizou. Ela disse, nós vamos dar o nosso melhor. Meu filho, você vai estudar. Você vai fazer tarefa. Você vai para o colégio. Eu não fui, mas você vai. E ela aplicou valores que, de repente, não estavam presentes lá no dia a dia dos filhos, mas ela conseguiu, dentro do lar, aplicar os valores. Aplicar. Nós vamos a... Tem que interromper, não tem jeito. Até já estouramos aqui uns minutinhos. Mas se diz que sociedades onde a meritocracia é aplicada, tanto no aspecto corporativo, como no aspecto mais governamental, na educação, enfim, a gente sabe que se infiltra em todas as outras camadas, em instâncias, no sentido... E eu vejo até lugares onde há exageros. A gente sabe de sociedades onde crianças, por exemplo, no Japão, se fala que, às vezes, muitas crianças se suicidam, porque há uma pressão tão grande em cima da criança que ela tem que produzir. Quer dizer, de repente, e isso também desqualifica, não é disso que nós estamos falando. Mas que, geralmente, as sociedades mais desenvolvidas são aquelas onde, efetivamente, a meritocracia funciona de uma forma mais... Em que sentido, então, isso seria desejável para nós? E eu acho que seria o momento da gente entender um pouco melhor, então, o que ela não é, também. Entendeu? Para vermos. Eu vejo também que nós estamos num momento, infelizmente, e está sendo exposto até, finalmente, dando cadeia, dando tribunal, pelo menos, para colarinhos brancos, que se metem a querer tirar benesses, a fazer, se aproveitar, não pelo mérito, não estão lá pelo mérito do seu trabalho, estão lá porque foram indicados politicamente, justamente para esse fim, não é verdade? E a gente que vê... Eu quero ver isso acabar no Brasil, tem gente que acha que não tem jeito. Bem, eu estou aqui, justamente, debatendo o tema porque eu quero buscar um jeito, eu não me conformo. Eu não me conformo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, se alguém, efetivamente, vai fazer a diferença onde está, ele tem que estar preparado para aquilo. Uma pessoa chegar num lugar, por maior destaque que aquele lugar tem, o melhor salário que ele tenha, porque alguém indicou, porque ele foi apadrinhado de alguém, pode até chegar. E aí? Como se sustenta, né? Como se mantém? Não, não vai fazer diferença. Agora, se você, se a pessoa quer dinheiro, ou se você... Agora, é claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas a gente quer fazer alguma coisa mudar. Então, se você quer, efetivamente, fazer a diferença naquilo que você vai, você tem que ter preparo, você tem que ter mérito. Independente da avaliação de alguém, você tem que ter se preparado, você tem que ter se preparado, você tem que merecer, pela sua carreira, pelo que você fez, enfim. Então, eu acho que esse conceito... Isso, inclusive, isso sim que tem que permear. Gente, não estou aqui para falar... Eu estou meio bolada mesmo, acho que já vai ser doido, eu escuto o tempo. Mas, assim, é sobre isso que a gente tem que pensar, por exemplo, numa próxima eleição, em quem que eu vou votar? Aquele indivíduo está lá onde ele está, pelo mérito de quem? De alguém ou dele, pelo que ele fez, a carreira, o trabalho que ele desempenhou? Qual foi a caminhada daquela pessoa? Qual foi? Então, eu acho, assim, que não é só naquele aspecto tão... É naquele aspecto próximo de nós, e também naquele aspecto não tão próximo, mas que nós temos influência, que a gente tem que começar a entender melhor e, realmente, avaliar o que é mérito, o que é... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim